Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Então vamos lá. Aqui eu tenho um ovo, eu vou dar uma misturada aqui nele. Vou colocar, gente, uma colher de açúcar bem cheia, tá? Mas se você quiser colocar mais, vocês podem colocar. Uma colherzinha de óleo, uma xícara de farinha de trigo. E aqui eu vou pingando aqui um pouco de leite, eu coloquei aqui umas três colheres de sopa de leite. Menos de meia xícara, tá gente? De leite. Eu não quero essa massa muito mosa. Então vamos misturar aqui, bem. Veia colherzinha de fermento em pó. Aí agora eu vou misturar. Agora aqui eu tenho uma frigideirinha, passei um pouco de manteiga ou margarina. Já coloquei aqui no fogo, fogo baixo. Agora eu vou tampar e vou deixar aí uns cinco minutinhos. E aí eu vou andar, se der pra virar, tá certo? Vê aqui se der pra virar. Agora eu vou tampar, vou deixar mais um pouquinho, tá gente? Vou colocar um pouquinho de manteiga aqui. E aí Pronto, gente. Tá aí nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Obrigada, gente. Beijo.